A Alemanha intensificou a fiscalização de suas fronteiras. O país começou a exigir passaportes, inclusive, de membros de países europeus que chegam por terra, como forma de combater a imigração ilegal. Essa medida vai contra um dos principais princípios da União Europeia, o da livre circulação. Esse princípio faz parte do espaço de Schengen, acordo assinado em 1985 em Luxemburgo. Na segunda-feira, a polícia alemã começou a inspecionar ônibus que chegavam da França. As fronteiras com Luxemburgo, Bélgica, Holanda e Dinamarca também estão sendo monitoradas. Já existia controle nas travessias com a Polônia, República Tcheca, Áustria e Suíça. O governo alemão afirma que o objetivo é proteger a população de ameaças como extremistas islâmicos, que podem vir junto com refugiados do Oriente Médio. A pressão da extrema-direita do país também influenciou a decisão. A Áustria avisou que se a Alemanha devolver mais imigrantes pela fronteira, ela responderá expulsando mais pessoas para o leste. Atualmente, uma das rotas migratórias mais perigosas atravessa o continente e leva para fora da União Europeia. No final de semana, oito imigrantes morreram tentando cruzar o Canal da Mancha, da França para o Reino Unido. Na segunda-feira, o ministro britânico, Keir Starmer, foi recebido em Roma pela primeira-ministra italiana, Giorgio Meloni. Ambos concordaram em intensificar o combate ao tráfico de seres humanos. Starmer demonstrou interesse pelo programa italiano que financia centros de acolhimento de imigrantes no exterior. O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, declarou que a solução para a migração irregular não deve ser a eliminação unilateral do Tratado de Schengen. Ele também afirmou que não se pode aceitar que o problema seja transferido para outros países signatários. Giorgio Meloni fez um acordo com a Albânia e está enviando os imigrantes que chegam da Itália para lá, argumentando que isso é mais barato para o governo. Parte do parlamento italiano considera isso uma violação grave dos direitos humanos.